bom dia galera pessoal acabei de trazer esse machinho para cá como ele já fica sabendo que vai cruzar vamos ver aqui se a fêmea vai baixar bora lá gala concluída é só quem não é inscrito inscreva-se no canal curta e compartilha que é o criatório pintas e os brasileiros e cia né estamos nos especializando na reprodução de carduelis carduelis é um nome antigo hoje a sigla científica espinos né essa esse casal aqui é o espinos magelânico o nosso conhecido pintas e o pinheirinho pintas e o mineirinho pintas silva né né ou cabeça preta então tem os três nomes aí popular podemos chamar ele de pinheirinho cabeça preta ou mineirinho e antes pode ser chamado ou de pintas silva ou pintas silva como vocês puderam ver uma coplação perfeita é eu sempre costumo falar quando o macho ele acasala muito bem com a fêmea que ele consegue fazer a coplação ele faz o mesmo comportamento da fêmea no início né ele fez o mesmo comportamento só que na grade lateral eu vou deixar mais um tempinho aqui que esse machinho ele gosta de cruzar duas vezes então ele vai esperar cinco minutinhos aqui que eu não vou continuar gravando né mas logo na sequência ele vai lá e consegue acoplar ela de novo essa já é a quarta vez que ele consegue né acoplar essa fêmea agora esperar ela pôr o primeiro ovo aí né pra termos os outros filhotes que já tem filhote magelânico aqui no criatório ok então quem não é inscrito inscreva-se no canal e muito obrigado a todos